No episódio anterior, a gente parou no hospital quando ele acorda, né? Não é isso, produção? Confirma aí. É isso. Então, sem muita enrolação, vamos ir direto ao que interessa aqui porque ele é um game bem longo, né? O que a gente tem pra fazer, amigo? Não tem nada de bom na televisão. Vamos dormir, né? Depois que a gente enfrentou o bichinho lá. Dor de barriga ou o quê? Enfim, preciso te contar um negócio. O que aconteceu? Na verdade... Putz, espera aí, eu não posso contar. Ué, como assim? Tô mal, cara. Esquece o que eu disse, hein? Tá bom, né? Bicho, alguém tá com toda a pilha hoje. Deu pra te ouvir lá de longe. Hã? Vocês dois não vieram pra escola juntos? Apesar de morarem no mesmo dormitório? Ah, já cansei de ouvir isso. Enfim, o Tsugikan tá se sentindo melhor. Desculpa vir com essa logo depois de você se recuperar. Mas o presidente quer conversar com você hoje. Volta pro dormitório depois da escola e sobe direto pro quarto andar. Não se esquece, tá bem? Pera aí, por que o presidente chamou para uma conversa? O que você aprontou? Não é nada demais. Vamos lá. A gente vai se atrasar se ficar parado conversando. Certeza, né, meu amigo? Oi, é sério? Vai mostrar a rotina da escola, não? Chega de falar de mamuts. Não sei qual é a graça. São só elefantes gigantes? Pronto, tá gravado. Bem, assim acaba a idade da pedra. Ah, tô farto da aula sobreprosto. Eu queria mesmo falar do período Sengoku. A história japonesa fica interessante mesmo ali. É, dá pra ver o quadro, né? Quem consegue dar zoom? Não, né? Porém, é isso que me pagam pra fazer, então vamos lá. Este é adulto não é mole. Agora vem o período Jomon e quando é que os samurais vão poder brilhar? Vou só fazer uma pergunta qualquer em Sararaki. Hum, Utsugi-kan. Como podemos chamar hoje em dia os locais onde o povo do período Jomon depositava o lixo? Hum, Samba Kiss. Caramba, nem prestar atenção, né? Samba Kiss. Hum, é verdade. Isso serve muito bem para estudos arqueológicos já que acabaram fossilizados. Hum, não funcionou. Ainda não dou a mínima. Ah, eu quero chegar na era das Katanas. Todo o resto é pura chatice. Responde certo. Todos nós estamos estou olhando para mim com respeito. Caramba, eu acertei. Apenas cagadas. Ahn, ancha. O que é que? Apenas cagadas. Hum, ahn, já sim. Ahn, bora. Ahn, bora. Não é aí o que o pessoal vai pensar. Ando meio preocupada Ah, não exagero, naquele dia ele tava com fome Bora Pior que ele mal fala, dá uma agonia Anoitecer, cara, vai até passar muito rápido Tá bom Ok Presidente da escola ou presidente do dormitório? Hum? Não é a chave do nosso Persona? O velhinho, ó Que negócio de gente é esse na cama? Lasca do crepúsculo, esquisito, né? Já vi algo parecido antes, vou ficar com isso por enquanto Tá bom Onde é que ele tá mesmo? Eu disse lá em cima, não foi lá o quarto Ah, vambora lá Terceiro Ah, aí está você Aqui Não é isso que tu queria? Né Bem, eles estão esperando lá dentro Hum, olha eles aí Ah, já veio Ah Aqui O corpo está bem, mas o que é? Não 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 é? Ah Ah É Ah Olha É uma coisa falsa e estava muito séria, agora está sorrindo para mim. Bem, é algo assim, mas... Na verdade, não é 24 horas de mais de 24 horas. Eu acredito que você não acreditaria assim. Por que não acreditaria, não é? Bem, é verdade. Mas você já está experimentando isso. O Persona. Ah, tá. Dark Hour. A gente estava me testando, não é? Eu já estava me sentindo. Você estava me escutando o nosso tempo. A gente estava me escutando o mesmo tempo. O que é que eu conheço? O tempo há uma vez, em uma hora em um dia. O tempo puxado. Hum... Oculto? Como assim? Oculto? Sim... Mas o que estávendo é o trabalho de trabalho, é o que estávendo feito por causa do corpo. O que é o senhor? O senhor, eu sou a co-founder. O senhor, o senhor, o senhor, eu sou o que estávendo. O senhor, o senhor, ele não vai ser o corpo. O senhor, o senhor, o senhor, você também tem que se perguntar? Nós somos o que é 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 o que é? E agora, o que você faz quando está naquele dia? Sim... Isso é verdade. Mas há um pouco pouco, mas há um cara que pode ser capaz de atender de naturalmente. Um cara que pode ser capaz de se ajudar a lidar com o poder do Shadow. Ou seja, é o que você faz isso. Você tem que ver seu poder. Você tem que ver sua habilidade. Você tem que ter que ter perdido a pessoa. O que é que eles lutem com eles, é só vocês? Obrigado Eu vou te ajudar a beber rápido, então eu vou te ajudar Eu quero que você seja um companheiro Eu tenho que ser um instante para você Eu quero que você tenha o seu poder Um bom bem Eu gostei, eu pensei que você me derrubou E aí ele chanou nele. Eu realmente agradeço. Ah, sim, sim. Eu sou a sua parte de seu dinheiro. Mas eu vou estar aqui em casa. Eu tenho que estar em casa de novo, mas isso é uma coisa que eu tenho. Ahahahah. 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 Aliás, para enfrentar as sombras, eu escuto uma voz rentinindo na minha cabeça. Ah, ele está só pensando, né? Ah, o que é isso? Eu sou tu. E aí? Arcano louco, escolheres criar. Eu sou tu, tu és eu. Tu formaste um novo laço, tu receberás nossa bênção quando uma persona do arcano louco, escolheres criar. S e I e S. Tá bom. O inferior crescendo. Eu lembro do que Igor diz sobre o poder dos vínculos sociais. Será que é isso, então? Pode ser, né? E aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou te explicar agora. Tá bom. Certos termos, já que aparecerão em mensagens das inscrições, podem ser conferidos abrindo menu com Y window até sistema e selecionando dicionário. A tragédia, a verdadeira. Ent Till see? Entbullying. Ent ? E aí, bem-vindo, não é? Ah, deixa no automático. E você, quem é? Eu já conheci antes. Bem, já vem o final. Eu me lembro. Então, eu pensei que eu quero te ensinar. Eu acho que eu quero te ensinar. Ah, muito? Você lembra que eu conheci? Você lembra que eu conheci? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Mesmo que eu esqueci de me esquecer. Eu vou te ensinar. Então, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Ué, é um trote? Uma hora dessas? Eu vou te ensinar. Mas, mas... o que você fez? Não, não me perguntei. Eu tenho que mostrar um cara que está aqui. Você está ainda? Espera, espera... Ah, não... Tchau... Tchau. Tchau... Eu estava escrevendo um pouco de coisa de verdade. Mas, eu não lembro nada, mas eu estava vendo isso. Ah, é um maluco! Mas, enfim... Na primeira vez, não é o que é. Parece que a perda de lembrança de lembrança é muito importante, né? Vocês, você sabia isso? Mas você tem que ter que ter. Bem, isso é o normal do que você tem. Mas eu estou honestamente驚itando. Quando você disse que você estava assim, mas você sabe que você está com medo de estar com medo de estar com medo. Mas eu estou feliz de estar com medo de um homem. Vocês estão com você, porque você está com um amigo que está com um amigo. Você é muito feliz, não é? É? Bem... 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 É isso aí. Eu vou pedir para você. Eu acho que você tem um movimento muito bem. Eu acho que você pode começar agora. Oh! Você vai começar agora? Ah! Você vai se divertir! Se você quiser fazer isso, você vai fazer isso. Você vai fazer esse lugar. Não, não é? Esse lugar é Tartaros, não é? Tartaros... O que é isso? Tem um lugar para解説ir o caminho. Provavelmente. O caminho para解説ir o caminho. Amanhã, tem uma explicação para o presidente. Para fazer isso, deixe-me preparar. Tá bom, tá bom. Começou na desconfiada esse Jumpay, sei lá. Não parece ser muito confiável. Mas está enganado. Ei, está pronto para arrebentar? Estou tão feliz de ter sido convidado. O dormitório é bem bacana. Mas a melhor parte é que só a gente pode enfrentar essas sombras. Aham, inimigos. Você parece super pilhado. Bom... Quem não ia ficar pilhado de lutar pela justiça? Se bem que, sinceramente, não faço a menor ideia do que a gente tem que fazer. Mas, com certeza, a gente vai descobrir. Eles disseram que iriam explicar tudo. Hum... Quem diria, né? Talvez vocês queriam falar, né? Naquele dia e não podiam. Ah, eu pensei que eu estou dormindo. Eu acho que eu estou dormindo. Você está bem? Um, depois? O que é isso? O que é isso? Então, eu vou te dizer. Isso é tudo. Eu não gosto, mas eu não gosto. Bem, já está terminado. Que legal, o dialetivo acabou. O que você chamou, é muito rápido, não é? Vamos voltar para o lugar rápido. o que ele não gosta daqui é o que é o suicídio que tinha falado nisso do game né tá bom Will Duck Burger né Não é hora de ficar pensando em comida Sempre tem um animadinho da equipe, né? Tá aí o Junpei Eu vou começar a pesquisar para o Tartaros Ah, eu já ouvi também, mas o Tartaros é o que é que é que é que é o Tartaros? Tartaros, né? Té que Junpei, você não tem que ver com isso? Há que? Não tem que ver com isso, mas não tem que ver com o Tartaros, não tem que ver com o Tartaros. 影時間 no naca daquê? Shadow to同じってことさ 面白いだろ 特別加害活動部は、 Shadowと戦うための集団だ しかし、影時間に現れる Shadowを ただ闇雲に倒したところで 根本の解決にはならない そのもとを立つ つまり我々は影時間自体を消滅させることを目指している よ、よくわかんないですけど じゃあその、タルタロスを調べりゃ影時間が消せるってこと? まだ確証はない 曖昧な答えで申し訳ないが それを調査するのも我々の仕事だ とにかく今は情報が欲しい 我々がそこで触れるものは すべてが有力な手がかりになるだろう だからタルタロスの探索は 我々の最重要課題なんだ Shadowは人知れず だが、確実に社会に影響を及ぶし始めている 世界の命運は 君たちペルソナ使いにかかっている? と言っても大げさじゃない? 責任重大っすね やっぱ正義のヒーローは負けらんねえ それに、俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ あそこは行ってみれば Shadowの巣だからだ お、おお Shadowの巣、巣か ていうか先輩、その体で行くんですか? アキヒコは怪我が治ってない 同行はしてもらうが、探索は無理だ うん、わかってるさ 先輩の分は俺がバッチリカバーしますって なんか不安だな 理事長はどうされますか? 僕はここに残る どうせ、ほら テルソナは出せないしさ ははは? ここ? ここ? うん え、どういうことですか? ここって学校じゃ? 見てればわかる ほら メイシーになるぞ quase meia-noite, mas parece que está claro né, só de proposital isso no game ai a torre que vocês estavam se referindo né o que é? o que é? o que é? o que é isso? o que é isso? O que eu sei é... Ou seja, é estranho, hein? O que é que eu estou fazendo no meu ensino? Eu não sei... Ah, sim. Talvez há coisas, está certo? Eu não sei se eu não sei. Se eu não sei, eu posso escolher aqui. É o primeiro dia com o meu e o Mizuri. Você pode me divertir. A apagação dele é meio que contida, né? Meio tímida, por assim dizer. Então, este é o Tártaro. Enfim, decidimos entrar na torre. Ele é super estiloso aí, né? Modo boa. Ó, oi, 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 oi. Ah? É isso aí? Não tem medo de me derrubar. E, mais... A informação que precisamos, eu vou viajar aqui. Eu vou viajar através da direção Então, eu acho que vou decidir o líder do seu trabalho Líder? Então, o que é que você quer fazer? Sim, 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 olé, olé, olé Você vai fazer isso Ah? O que é isso? Você não parece um tipo de tipo de tipo de tipo? Ah, ele já é um aprendizado. Ah, bom... Ah, bora... Opa... A chave de veludo na minha mão está brilhando... Hum... A porta. Tem uma porta estranha no canto do lobby. Será que é para a gente ir lá? Nossa, ele pode entrar aí, né? O Banjo sabe de alguma coisa. A natureza do meu poder? A natureza do meu poder? O Banjo sabe de alguma coisa. Música... Então vai ser assim. Não vai ser um pouco mais. Não seremos mais frequentes. Pessoas, sejam todos os seus personagens, podem dividir essas coisas. E quando você é inimigo, você pode ver a sua cabeça. Você pode ver com os seus seus olhos. Obrigado. A gente está subindo no elevador o tempo todo, né? Espera, você está bem? Por que você está abrindo? Você está abrindo uma porta, eu vou falar para eles. Ah, então eles não veem a porta. Eles não enxergam a porta. Que loucura. Você viu em um sonho? Você está abrindo uma porta. Eu estou focado. Entrada do labirinto é no andar de cima, quando a gente vai pronto para começar lá na frente. Você pode abrir o menu apertando Y, senão você pode ver as situações e suas percepções e como a gente está jogado e também usar habilidades e itens. Durante suas expedições ao Tartar você terá a opção de salvar em lugares onde é possível mudar sua equipe, contudo você não poderá salvar no meio de um andar que estiver explorando. Para salvar, abra o menu ou aperte Start. Seria aqui, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então esse é o Tartar. O que é que tu vai falar? Beleza, vamos nessa. Vou mostrar que quem deveria estar no comando era eu. Ai ai. Da quebe de um penha tem experiência em combate. Não trate de apoiar eles. Ah, entendi. Sossegado, não vou cobrar tanto assim de você. Você vai ficar bem. E a motocard? Guarda o meu equipamento de navegação. Desculpa, mas poderia não tocar nisso? Boa, a derda é falada no tom de raiva, hein? E é isso, nunca vi nada parecido. De qualquer forma, não parece estar funcionando nesse momento. Acho que provavelmente vai funcionar então, né? E aqui? Relógio 9 não parece estar funcionando. Questão do tempo, né? O velho aqui que a gente pode falar com ele. E só, né? Então vamos lá. O velho aqui nos aguarda. Eles estão todos preparados. Tudo pronto. Boa sorte. Nem olheu os intes, nem nada. Estou sem paciência. O cenário mudou aqui, né? Lógico que é para valer. Pessoal, né? É. O velho aqui, né? Ou o que isso? O velho aqui, o velho aqui, né? A cada um, certo? O velho aqui, né? O velho aqui? O velho aqui, eu posso fazer a minha voz. Me lembrei. Me lembrei. O velho aqui, né? O velho aqui, né? É o meu personagem. E aí, entendi. Tá bom. E o... Porque ela é sempre assim, né? E ele é tipo... Quanto faz, né? Tá bom. A gente tem que se concentrar, né? Tem aqui, tem uma escada aqui, né? Não sei se ela muda. A gente pode ir para ali e já tem inimigo, né? A gente não pode... Perceber. Tá bom. Pronto, modo batalha. E a outra? Ah, escolher a persona certa. Ok. Você pode escolher entre usar um ataque ou uma habilidade no inimigo. Você pode atacar com qualquer arma que estiver equipada, embora não case tanto dano, não haverá custo de pontos de vida nem pontos de energia. Desfile um ataque selecionando o alvo e apertando o arco. Por outro lado, usar uma habilidade custar pontos de vida ou pontos de energia para usar a partípsula e depois selecione a habilidade desejada e alvo em que ela será usado. Então, se eu tiver vida baixa ou energia baixa, eu vou ter que estar escolhendo entre um ou outro tipo de persona, né? Compreendi. Vamos invocar o persona conforme ela havia pedido, né? Três pontos de energia. É isso? E a gente tem que... 41 pontos, né? Tá, bora. Isso. Hum... Que bom... Nós vamos lá, Jão. Vamos lá. É isso que o meu... Pé, Pé... Tome! Tome! Todo estiloso, né? Ele subiu para 50 e 72, né? Opa, show! Tá bom. Vamos pra ali, vamos pra cá, né? Vamos pra cá, né? Tá bom. Essa daí parece ser até fraco, né? Estou focado. Tá bom. Tá bom. Bem animado, hein? Essa é a preocupadinha. De primeiro, hein? Na habilidade de ataque que tem a sua afinidade, inimigos terão fraqueza contra as certas afinidades. O tracar explodando a fraqueza do inimigo causa mais dano que o normal. Isso também o derruba. Quando o inimigo cair, você poderá atacar mais uma vez. Se usar esse turno extra para derrubar outro inimigo, você poderá atacar mais uma vez de novo. Você vai atacar várias vezes seguidas se você continuar derrubando inimigos. Uh, interessante. Vamos atacar. Continua assim e acaba com o resto. Consegue trocar? Não, né? Vamos subir de novo? Não. Meus amigos subiram, né? Acabou! Eu também! Foi incrível, Takeba. Foi o trabalho do Doily. Hum, hum. Eu pensei que você conseguiu ver. É muito bom. Então, se você ainda não iria. Tudo bem. Tudo bem. Se se arruma as pessoas, perguntei a perspectiva de inimigo. Deve ser com os inimigos, Se a pessoa se preparar com inimigos, Para a pessoa se avançar contra os inimigos. Não tem como enfrentar inimigos ainda. A resposta ainda não tem. Vamos continuar. E o que está passando aqui? Eu vejo onde quer. Tê que uma parede. Acabou. Tê que uma parede. Nada, né? E para cá? Também não. Então, o resto está subindo a escada. Olha, querido Senpai, boa pergunta. Tem um item aqui para a gente pegar, né? Achei não, né? Achamos. Ah, sim. Aqui tem uma caixa dentro do Tartaros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, né? Ok, né? Mas ela só falou isso, mas não disse o que que é. Você se pera enquanto espera o Tartar, pode usar itens e habilidade para extrair ponto de vida ou ponto de energia. Abre o nome Y, selecione o item e escolha um item de recuperação como remédio ou pedra vital. Por fim, escolha um membro do grupo. A habilidade funciona da mesma forma. Abre o menu, selecione a habilidade e escolha a habilidade de recuperação como dia. Por fim, escolha um membro da equipe. É conselhável para usar o ponto de vida do líder para que o Lenka não desmalhe enquanto explora o Tartaro. Ok, ok. E de ir para cá, né? Só resta para cá. Hum, de novo. Ah, vamos concentrar em algum canto que a gente ainda... Ah, aqui ó. Ponta ressuscitadora. Mais inimigo? Tá bom, mas é um ataque sorrateiro, né? Ah, enquanto explora a parte 6 para atar o inimigo com sua espada e dar início ao combate. Grupear o inimigo por trás, provocará um confronto fortuito no qual você terá vantagem no início. Se o inimigo atacar você primeiro, ocorrerá um confronto adverso que deixará você em desvantagem. Procure sempre iniciar confrontos fortuitos para sair em vantagem nas batalhas e vencer com facilidade. Você também pode brandir sua espada mesmo quando não houver inimigos por perto. Assim poderá praticar e testar o alcance da espada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alvo de uma vez. Vá e ataque a fraqueza de um inimigo. Hum... No caso, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar logo. Eu vou te ensinar logo. RB permite usar as afinidades do inimigo selecionado. As afinidades são corte, contusão, perfuração, fogo, gelo, raio, vento, luz e trevas. A quantidade de dano causada dependerá da afinidade do inimigo. Desconhecido, a afinidade ainda não foi usada contra o inimigo. Fraqueza causa mais dano e pode derrubar. Resistência reduz o dano pela metade e anulação não sofre dano. Refletir. Reflete o dano em quem lançou. E a absorção absorve o dano que cura e envergonha. Ah, tem que tomar cuidado então, né? É aqui que analisa, né? Desconhecido, né? Hum... Então... Afinidade... Fraqueza, né? Não falo agora, né? Afinidade e a fraqueza, né? Tá bom. Atacar, então, primeiro. Tá bom. Atacar, então, primeiro. Hum... Entendi. Tá bom. Após derrubar todos os inimigos, você poderá executar um ataque total e causar danos consideráveis a todos os inimigos. Quando o ataque total for possível, você verá um aviso e perguntando se você deseja ou não iniciá-lo. Aperte B para cancelar e A para realizar o ataque total. Faça sua escolha de acordo com a situação. Se estiver sofrendo com uma aflição ou for um incapaz de agir no momento, não será possível executar o ataque total. Se algum membro do grupo estiver sofrendo uma aflição no momento do ataque total, ele não poderá participar e isso vai reduzir o dano causado ao inimigo. Ah, então, bom que nenhum dedo esteja, né? Pronto. Vamos lá, testa. Mais uma carta? Pode ocorrer uma hora das cartas. Na hora das cartas, vários tipos de cartas vão aparecer. Você pode escolher uma delas. Cada tipo de carta tem um efeito diferente. Persona concede um novo Persona. Pausa aumenta a experiência. Copas ativa efeito de apoio em combate. Espadas concede uma carta de habilidade. Ourus concede dinheiro. Acumular ocorrência de mais uma na batalha aumenta a chance de uma hora das cartas. Toda batalha terminada em ataque total terá uma hora das cartas. Isso aqui é muito importante conseguir fazer um ataque total. Então, foi uma persona tal de Apsara. 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 Persona da Sacerdotisa. Do Persona Apsara. 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 É um nome difícil de pronunciá-la. Dawn and Dusty. Oh, nível 3. Tá aqui, moleque. Nosso bonequinho também, magrelinho, subiu. Entendo se o que é de Didier, né? Apsara. Ithaca Shadow. Apsara. Ojeição de atacar! Se você achou, a minha sua cabeça foi passei. Eu a peça de acordo com sabe o que fazer. Apsara. Apsara. Não parece uma parte de um ataque. Apsara é preciso que ação de processo. Ação. Asso de acordo com ação. Ação. Agora, ação de aprendizagem. Agora, pelas aprendizagem e seguiremos a carreira. Ok, ok E aqui a gente consegue abrir esse portão Se assustou Medrôs E nada pra atacar aqui, né Então vamos Tem ali aquela sombra Daqui foi de onde a gente veio É, aparentemente sim Foi de onde a gente apareceu Umas penas caindo De quem é essas penas? Ok Peguei Peguei a gente de costa, né Vai dar isso, retardado Hum, tá bom Umas penas caindo Para várias Personas à disposição, você pode escolher trocar Persona para trocar Persona equipada por outra da reserva. Para trocar de Persona, traga seus tributos e suas eliminadas habilidades usáveis de acordo com a Persona para a qual você trocar. Em Combate, abra o submenu Persona para a visibilidade e aperte RB ou LB para trocar de Persona. Em Combate, abra o submenu Persona. Você também pode mudar a Persona equipada fora de combate. É só apertar Y para abrir o menu e navegar para o submenu Persona. Você pode trocar de Persona a qualquer momento, mas durante a batalha, às vezes é possível antes de tomar uma ação noturno. Como é que a gente... Não diz, né? Como é que troca? É só com a Persona, né? Vamos deixar ela, então. Que é a Psara, né? Vamos testar. Hum... Mas a gente tem um poder especial. Que só permite atacar com a Persona, então. Tá bom. Vamos ver lá. E... Ué! Ouros... Ah, eu escolho. A batalha, ataque do grupo inteiro. Então... Hum... Vamos ver esse daqui. Subir logo de nível, né? Aê! E agora? Eu acho que eu vi uma palha de uma océria, tá? Eu eu tenho que ter certeza! É bom pra lá. A gente... A gente tem que ver com essa... Ah... E, assim eu acho que há uma palhação de ele. Como é que vai usar o próprio softwares na força do que usando a Persona. O lobo do anterior já estava pretendendo. Mas a gente tem certeza. Então é muito poderoso o nosso Lenka Esse é um bom lugar para fazer uma pausa Tem um desbotivo por perto que vai teletransportar vocês de volta Procurem ele A escada também não deve estar longe Mas sou contra continuar a exploração agora Os andares de cima ficam para a próxima vez Então de vez em quando você encontrará Ah, teletransportar de uma única anotaque Podem ser usados para retornar a entrada Observe que dado que esses teletransportadores são de mão única Você não poderá retornar diretamente ao andar onde eles foram usados Ela diz que tem um desse aqui perto Aonde, my friends? Hum Então pode ficar as coisas complicadas para a gente, né? Mas que tem que entrar as portadoras aonde, né? Nosso pudeco pula? Não, né? Ele não pula Uh, essa caixa a gente já tinha visto Uh, essa caixa a gente já tinha visto Hum, a lasca de crepúsculo que eu achei no meu quarto Parece estar reagindo Então será que é isso? Vai lá, né? Vai lá Você está com uma lasca de crepúsculo? Tente segurar aí em cima do bolo do tesouro O bolo do tesouro e o bolo do tesouro são especiais Podendo ser aberto com lascas do crepúsculo É a quantidade necessária para eles varirem de acordo com o bolo Então procure qual vai estar o máximo possível Eu tenho uma lasca de crepúsculo Você deve usar uma Então abre aí O que tem aqui dentro? É pé de alma Foi o que pensei A máscara do crepúsculo pode ser usada em duas vezes para ir pelo Tartar Talvez você ache mais disso no Tartar Ou em outros locais com rastros de sombra Se eu tapar com uma depois é melhor pegar Mas eu quero o teletransporte Onde está o teletransporte? Aqui Achei Ok, ok, ok Devo voltar para a entrada? Voltar Vamos seguir o conselho, né? Ela é mais experiente do que nós Vamos seguir o conselho Ok, todos já voltaram Como foi? Um, sem problema Bem... Então Claro Você tem que ter certeza Então, você tem que ter certeza Então, você tem que ter certeza É o que você tem que ter certeza Hum Tá bom Combinando meus poderes com os 10 equipe Consegui enfrentar as sombras Sinto que tenho um laço muito forte com eles Né Mais ranking Ah tá S.I.I.S Assim como Yukari e Nupay me sinto cansado Decidi que seria melhor voltar ao meu quarto E descansar Salvar né Salvar E é isso né Não aceito meu vídeo até este momento Muito obrigado Estou achando melhor agora E estou vendo que embora seja um jogo de batalha Por turnos tem muitas mecânicas O que torna a batalha por turno Muito mais interessante Sem contar a história Muito envolvente Para você continuar assistindo meu vídeo até este momento Muito obrigado E até o próximo Falou